Me disseram que um dia ele vai voltar Eu posso crer e acreditar E isso é Vianar As coisas que ele fez São grandes, maravilhosas Pode crer As coisas lindas Que ainda pode fazer Mas hoje Já para nós Todos os alem Me disseram que um dia ele vai voltar Eu posso crer e acreditar E isso é Vianar Que ainda pode ser Pra gente Puxou Você Puxou Tchau, tchau.